Existem coisas na vida que não tem resposta. As pessoas perguntam o porquê. Por que, Wagner? Por que aconteceu aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu não sei. Nem todos os porquês da vida têm uma resposta. Tem muita coisa que acontece que a gente não tem resposta. Eu creio que muita coisa está reservada e só teremos uma sabedoria a respeito quando estivermos na glória com Jesus. Mas aqui nessa terra é difícil. Foi dado a nós o direito de viver cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal, como disse Jesus. Eu tenho que viver o hoje. Eu não tenho que me preocupar com o amanhã, nem com o que passou. É o hoje. Então por que, Wagner? Por que? Não sei. Mas por que isso? Por que aquilo? Não sei. De repente você vai entender os porquês da tua vida daqui a alguns anos à frente ainda. Como eu entendi muitas coisas que eu vivi. Anos e anos depois eu entendi o porquê que eu passei aquilo. Então é assim com a nossa vida também. Agora uma coisa que me chamou muito a atenção nessa história toda foi o depoimento do pai de uma das vítimas. O querido irmão Bruno Bride. Irmãos, é nessas horas que você fala assim, cara, o evangelho transforma realmente a vida das pessoas. O evangelho tem um poder curador inimaginável, incalculável. Se você colocar o teu coração para Jesus realmente, se você se dispor a ele de verdade, a mudança na tua vida vai ser extraordinária. Você não vai se reconhecer mais. Como eu acredito que está acontecendo com esse irmão. E eu quero glorificar a Deus e honrar esse irmão, o Bruno Bride, pelo que ele falou diante das câmeras, diante de todos, no momento em que todos estão com os nervos à flor da pele, no momento em que a esperança se esvairiu, no momento em que a dor está por todos os lados, no momento em que a revolta, o sentimento de injustiça, no pior momento, no caos, escutar isso é de uma grandeza muito grande. Eu quero glorificar a Deus pela vida desse irmão. Presta atenção aqui. Fala, gente, assim, ó. Tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal. Alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo elas. Mas eu, meu sentimento como pessoa, eu não posso me permitir como cristão. Porque os valores que Cristo me ensinou... Aleluia. Então, assim, ó, eu perdoa a vida dessa pessoa. Meu Deus. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é. Mas eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. E eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Amém. Eu posso falar qualquer coisa aqui. Não vai amenizar a dor de ninguém. Verdade. Mas eu, os meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças. Para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com o meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. Glória a Deus. Que Deus conforte o coração de cada um que há aqui dentro, de todo mundo. Porque só quem já sentiu o derrubar na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? Hoje a gente chegou pela crédito de manhã, militando com o coelhinho e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Fazer valer a pena todos os momentos. Bom, Bruno, quando eu olho para a minha filha, olhei para ela hoje, quando eu olho para os meus filhos, estava agora lá conversando com eles. O teu rosto vem na minha mente, irmão. Irmão, eu não tenho o porquê. Eu não sei te dizer o porquê. Nem você sabe. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus diz aqui, meu irmão, em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 assim. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada com uma noiva preparada para seu noivo. E ouviu uma forte voz vinda do trono que dizia, O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habituará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O que está assentado sobre o trono disse, Eu faço nova todas as coisas. E acrescentou, Escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, Está cumprindo. Eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber, da graça, da fonte e da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ele enxugará do teu rosto toda a lágrima. Ele enxugará do meu rosto toda a lágrima. Irmão Bruno, como eu sinto aqui agora a presença do Espírito Santo, eu sei que um dia nós estaremos lá, diante do Senhor. Estaremos lá celebrando a sua presença, estaremos lá para adorá-lo, engrandecê-lo, porque ele é o nosso prazer. Ele é o alvo da nossa fé. Nosso coração é dele. Irmão Bruno, vai chegar esse dia. O abraço que você deu no teu filho não é o último abraço. Um dia nós vamos nos reencontrar lá. Não sei se por coincidência, ontem eu falei a respeito disso. Como eu tenho a esperança de encontrar o bebezinho que morreu de um aborto espontâneo em 2021. Como eu tenho a esperança de abraçar esse bebê que eu não pude pegar nos braços. Eu quero dizer a você que também você vai reencontrar o teu filho na glória com Jesus. E eu glorifico a Deus pela tua vida. E oro para que o Espírito Santo te fortaleça, que ele te ponha de pé nesse momento, e que a tua fé seja duplicada, triplicada, quadruplicada, em nome de Jesus. Agora, você que está vendo esse vídeo está passando um momento difícil na sua vida. E tem dificuldade de perdoar alguém por uma ofensa, uma palavra, um dano, um prejuízo. Olhe para a vida do Bruno, que perdeu um filho. E mesmo assim está liberando a pessoa. Perdoando. Ainda que aquilo machuque, ainda que aquilo seja pesado, ainda que aquilo custe muito. Mas está perdoando. O que é uma ofensa perto disso? O que é um prejuízo perto disso? O que é uma palavra mal colocada, uma confusão perto disso? Nada. Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Entregue esse fardo, essa ofensa. Entregue essa situação difícil. Perdoe. Entregue a justiça disso nas mãos do Senhor. Não faça com as tuas mãos. Deixa que o Senhor faz. Porque Ele é Deus de justiça. Meu coração, nesse momento, está entristecido. Eu posso imaginar a dor que esses pais estão enfrentando. Mas tão certo como o ar que estou respirando aqui. Como diz na palavra de Deus. O choro, ele pode durar a noite inteira. O pranto, a tristeza. Mas a alegria virá amanhecer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.